Deus já fixou o teu nome no coração de alguém, Deus já falou do teu nome no coração de alguém, Deus já lembrou. Queridos, por mais que muitas vezes nós estamos esquecidos, por mais que muitas vezes a porta não se abre, por mais que pareça que a resposta é não, e muitas vezes a voz negativa fala, não tem jeito, tá longe demais, parece que tudo coopera pras coisas não acontecerem, parece que tá tudo cooperando pras coisas dar errado, tudo tá cooperando pras coisas demorarem, mas eu falo pra você, não temas, não se assuste, porque eu não esqueci de você, porque hoje eu falo com você, eu lembro do teu nome, e eu faço com que lembre do teu nome também, não temas, porque eu já fixei o teu nome, aonde não tinha resposta, vai ter resposta, Deus diz pra você, aonde não tinha notícia, vai ter notícia, aonde não tinha saída, vai ter saída, Deus já falou do teu nome dentro daquela empresa, Deus já falou do teu nome dentro dessa vida sentimental, Deus já falou do teu nome dentro da sua família, dentro do seu ministério, você vai ter surpresa, você vai ter uma novidade, você vai ver que Deus cuida de você em cada detalhe, você vai ver que Deus cuida de você aonde você nem pode estar, aonde você nem sabe, aonde você não pode ir, aonde você não pode falar, Deus vai por você, e Deus vai lá dentro do coração, Deus vai lá dentro da mente, e Deus vai falando, e Deus vai dizendo, Deus vai falando, não lembra, não lembra que tem que procurar, não lembra que tem que abrir essa porta, não lembra que tem que melhorar, não lembra que tem que pedir perdão, não lembra, Deus faz isso queridos, muitas vezes parece que tudo está cooperando, para cada vez as portas não abrirem, em vez de parecer que as coisas dão certo, parece que está cada vez mais longe, hoje, mas Deus fala o que você está vendo com os teus olhos, não é o que eu já planejei para você, o que você está vendo agora, eu vou reverter tudo, o que está acontecendo agora no cenário, Deus fala, não se preocupe, vou reverter tudo, vai ter gente se lembrando, vai ter gente aí lembrando o teu nome, que está fixado aqui no coração, e quando Deus faz isso, não tem como não dar certo, Deus fala assim para você, já fixei o teu nome no coração de alguém, já sentiu o que precisa te procurar, e vai assumir uma grande bênção com as tuas mãos, onde não tinha porta aberta, vai ter, onde foi não, vai ser um sim, Deus fala, estou onde você não pode estar filho, estou onde você não pode estar filha, vai acontecer algo grande na tua história, na tua vida, o sonho vai realizar sim, não temas, Deus está falando forte com você, levanta a tua cabeça, a palavra de Deus fala que Deus falou um grande sonho no coração de José, Deus falou um grande sonho no coração dele, mas parece que tudo cooperou para dar errado, parece que tudo deu errado, parece que tudo atrasou o sonho, quando ele foi contar para os irmãos, ele achou que os irmãos ia apoiar ele, os irmãos, parece que fizeram para atrapalhar tudo, os irmãos fizeram de tudo para não dar certo o sonho, que coisa não é que as coisas, tem muitas vezes que nós não entendemos, então está aqui, ele fala, não estou entendendo, eu não estou acreditando que essa porta fechou, não estou acreditando que as coisas de vida certa estão dando mais errado, eu não estou acreditando que em vez das coisas parece que acontecer, está dando mais errado, mas Deus fala, não se preocupe, porque está cooperando, quanto mais parece que estão te empurrando para longe da bênção, quanto mais parece que a situação está te empurrando do sonho, está te empurrando para longe da felicidade, da cura, eu estou cooperando tudo para dar certo, que forte, desse jeito, é bem assim, Deus faz tudo cooperar, queridos, Deus faz o que está até dando errado, Deus faz o que é para dar errado, Deus faz o que é para ser humilhação, ser honra, Deus faz o que é para ser motivo de tristeza, ser alegria, Deus faz o que é para motivo de deixar nós humilhados, ser honra nas nossas vidas, Deus fala para você, o sonho não foi coisa da tua cabeça, o projeto não foi coisa da tua cabeça, isso que você sentiu no teu coração não foi uma emoção, foi eu falando com você, e quem olha e diz que é coisa da tua cabeça, vai vir realizando a tua vida, e quem olha e acha que é uma emoção tua, fala, como que vai acontecer, tu está cooperando para dar errado, olha, tu está dando errado, Deus fala, tu está cooperando para você chegar até lá, os irmãos de José cooperaram para dar errado, os irmãos de José fizeram tudo para ele não chegar até o sonho, e falaram assim, vamos vender ele como escravo agora, mandar ele para bem longe, aonde ele não vai realizar esse sonho, mas não é o lugar que ele faz realizar o sonho, é Deus, não é onde nós vamos que vai realizar o sonho, é Deus, se Deus está com você, vai restruir esse casamento, se Deus está com você, vai restruir essa saúde, se Deus está com você, vai restruir essa vida sentimental, essa vida financeira, Deus é Deus, por mais que as situações te levem para longe, por mais que as circunstâncias te levem para longe, por mais que traição te levem para longe, Deus está com você neste lugar, e Deus vai fazer com você na tua vida, não temas, não se assuste, não se desespere, confia em Deus, que ele está chegando aí com resposta, e a palavra de Deus fala que lá dentro da prisão, Deus cooperou, entrou alguém lá importante, o copeiro de faraó, e lá dentro, José interpretou o sonho dele, falou para ele, lembra do meu nome quando você chegar lá, e quando ele chegou diante lá de faraó, ele esqueceu, quando ele chegou dentro do palácio, ele esqueceu, mas o nome de José estava fixado aqui dentro do coração, Deus fixou, e no momento certo ele ia lembrar, não se preocupe no momento certo, essa pessoa vai lembrar, não se preocupe no momento certo, essa porta vai abrir, não se preocupe no momento certo, Deus vai fazer, não se preocupe no momento certo, Deus vai chacoalhar alguém, não se preocupe que na hora certa, Deus vai falar, ei, não lembra não, não está aí o nome do teu coração não, não está o nome da tua mente não, aí no momento certo, quando o faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar, e ele perguntando, ninguém interpreta meu sonho, de repente, aquele colpeiro falou, o nome de José está aqui no meu coração, ele interpreta o sonho, porque Deus tinha fixado, não se preocupe, pode passar dias, pode passar a hora, está fixado ao teu nome, e tem pessoas que vai perder o sono, tem pessoas que vai cair em si, vai lembrar, e vai vir resposta para a tua vida, para a tua casa, no teu endereço, vai chegar aí nessa situação, e vai dizer, se levante, porque a benção chegou, se levante, porque a porta se abriu, aí o faraó falou para ele, então você vai lá na prisão, você vai tirar ele lá, vai trazer ele aqui agora, porque eu quero falar com ele, trouxeram José, para dentro do palácio, da prisão, do lugar que parece que cooperou, para tudo dar errado, do lugar que parece que ele estava tão longe, foi coisa rápida, ele já estava perto, queridos, ele já estava perto do endereço, ele já estava perto do milagre, eu falo assim, você está perto do endereço filho, você está perto do milagre, você está perto da vitória, não temas, não temas, que você está perto, não temas, e aí, o faraó contou o sonho para José, ele interpretou tudo o sonho, ele falou, então você vai ficar por aqui mesmo, você vai estar aqui agora, como governador, você vai estar aqui me ajudando, a partir de hoje, você fica aqui, Deus faz para você, essa benção vai ser definitiva na tua vida, esse milagre vai ser definitivo, essa transformação, essa restauração, vai ser definitiva, esse milagre vai ser definitivo na tua vida, filho, essa mudança vai ser definitiva na tua vida, não vai mais voltar lá para o lugar do esquecimento não, não vai mais voltar lá para a humilhação não, queridos, Deus vai fazer isso na tua vida, não temas, não se assuste, não se assuste, te pressionar agora, não deixa isso te fazer ficar para baixo, não deixa isso ficar desanimado, Deus está com você neste lugar, Deus fala, eu já fixei o teu nome no coração de alguém, e as coisas começam a mudar, e eu já fixei o teu nome no coração de alguém, alguém vai te procurar, e vai te dar resposta, não temas que o telefone vai tocar, não temas que vai ter notícia, não temas que não está longe demais não, não temas que a circunstância não te levou para longe, te levou para perto, tudo cooperou para acontecer na tua vida, esse milagre, tudo cooperou para acontecer essa vitória na tua vida, tudo cooperou para o milagre chegar na tua vida, não temas, tudo cooperou, você vai ter uma boa notícia aí, Deus vai começar, a te dar honra neste lugar, você vai começar a se valorizar neste lugar, você vai começar a se valorizar neste lugar, quanto tempo, sua humilhação, quanto tempo você está desprezo, quanto tempo, não consegue viver os teus sonhos, mas Deus vai começar a te honrar neste lugar, Deus vai começar a fazer coisa grande na tua vida neste lugar, vamos ler a palavra de Deus, que está em Gênesis 41, a partir do 12, e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos ver o nosso sonho, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou assim, aconteceu, e me foi instruído, meu cargo de volta, então mandou o faraó chamar José, e o fizeram sair logo do cárcere, ele barbeou-se, e mudou suas vestes, e se apresentou a faraó, queridos, faz então, amado Deus, de poder, de graça, em nome de Jesus, eu apresento para o meu pai, cada um que está aqui pai, amado Deus, para o Senhor, nada é difícil, para o Senhor, nada é impossível, por mais que tudo está dizendo, meu pai, que esse sonho é impossível, que essa cura é impossível, que esse milagre é impossível, que essa transformação é impossível, para o Senhor pai, nada é difícil, e eu creio sim pai, nas tuas mãos, eu creio sim no teu socorro, eu creio sim no teu milagre, eu creio sim pai, amado, nas tuas mãos, e eu creio que essa pessoa, vai sair dessa situação, em nome de Jesus Cristo, olha para mim, você vai sair dessa situação, você vai sair desse sofrimento, você vai sair, Deus vai te dar saída, Deus vai enviar alguém, que vai estender as mãos para você, Deus vai te dar saída, olha para mim, Deus vai colocar alguém do teu lado, você vai ter uma saída grande aí, você vai vir uma resposta grande, amém queridos, cria essa palavra, cria todo o teu coração, que Deus não te abandonou, e Deus não desistiu do teu sonho, Deus não desistiu do teu projeto, amém, Deus é com você de lugar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta a indicação na opção toda, é gratuito, queridos, estou orando por vocês, estou apresentando vocês, para Deus as minhas orações, de toda a minha alma, e eu creio que Deus, vai mudar essa situação, Deus vai fazer algo grande da tua vida, não desista do teu sonho, não desista do teu projeto, em nome de Jesus, amém, fico com Deus. Amém.